Será que o Palmeiras chega à final? A partida de volta da Copa do Brasil acontece em breve. Quem será que garante a vaga na final? Palmeiras ou Fluminense? Essa partida promete ser ainda melhor do que a última. Lembrando pra vocês, partida da ida deu 0x0 lá, rapaziada. Agora a gente joga em casa na Allianz Parque, velho, e vamos fazer o resultado contra o Flu. E o mais legal do episódio de hoje é que a gente tem partida contra o Godoy Cruz, velho. Ou seja, temos aí, rapaziada, a nossa estreia na Come a Boa Libertadores, cara. Começando já a fase de grupos. Vamos dar uma olhada como tá o nosso grupo? Estamos no grupo 6, Palmeiras, Godoy Cruz, Zúlia e Milionários. No grupo 1 fica Corinthians e Nacional, Clube Olímpia e The Strongest. No grupo 2, olha o Botafogo aí, Atlético, Bucaramanga, moça, velho. Serro Portenho, Independente. No grupo 3, Grêmio, Sport, Boys, Werners, LDU e Arsenal de Sarandí. No grupo 4, Boca Juniors, Melgar, Everton e Santos. No grupo 5, São Lourenço, Penharol, União Espanhola e Colo-Colo. Temos aqui no grupo 7, São Paulo, Estudiantes de La Plata, Barcelona e Clube Allianz Lima. No grupo 8, Lanús, Atlético Nacional, Sporting, Cristal e Flamengo. Olha aí, o Mengão entrou. Eu acho que o Mengão entrou por causa que a gente venceu a Copa do Brasil e isso abriu mais uma vaga na tabela. Faz sentido, né? Então o Flamengo se classificou porque a gente terminou em primeiro colocado e sobrou uma vaga pra eles. Legal. Então tá aí, Corinthians, Botafogo, Grêmio, Santos, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Cara, em 8 grupos a gente tem 7 times brasileiros. Eu acho que é isso, eu não tô fazendo a conta errada. É verdade, mano. Agora que eu lembrei, a gente não tá no time titular, a gente tá no time reserva, velho. Temos que ficar pronto pra hora que der. O professor falou que vai colocar a gente pra jogar, cara. Então vão ficar apostos, né? A torcida faz muita festa aqui com o Palmeiras. Em busca de ir pra grande final da Copa do Brasil, tem que vencer o Fluminense jogando em casa. Só que tá sem garoto mu. A estrela do Botafogo agora está no banco, velho. Vamos ficar aguardando nosso momento pra brilhar. Já vem chegando o Fluminense. Que defesaça do Jailson, meus amigos. E vem agora o Palmeiras, borra! Meu Deus! Se jogou numa bola que era pra dominar, tá ligado? Cruzamento. Bola na trave duas vezes, cara. Pressão totalmente nossa agora. Vamos, Palmeiras. E o Fluminense vem tentando dar o troco. Cruzamento. Na trave, gol! Gol! Do Fluminense! Henrique Dourado! É, rapaz. Agora tem que fazer dois pra se classificar, hein? Vai tentando chegar ali o Palmeiras. Vamos, só um golzinho. Que bela defesa! Vamos, borra! No! Ah, borra! Mano, borra é muito ruinzinho, cara. Acabou o primeiro tempo. Vai vencendo o Flu. E agora a gente tem que entrar, velho. Tem que entrar pra fazer a diferença, velho. E tá aí, botaram o Garoto Mu pra jogar. Que posição que a gente tá? No lugar do Keno. Então, como ponta. É isso. Bora, 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 Palmeiras. Ó, tô sozinho aqui. Que belo lançamento pro Garoto Mu. Avançou! Mandou a bica! Mandou a bica no goleiro, cara. Vamos, borra. Agora trabalha comigo, velho. Isso, fez um, dois. Trabalhou o borra. Na frente, que passe bonito! Ah, gente, não consegue fazer. Belo um, dois. Agora o borra tocou legal. Ah, bati certo, mano. Tentei bater no canto. O goleirão fez a defesa bem. Vem o cruzamento saindo. O garoto continua na pressão. Continua tentando. Foi lá embaixo defender. Escanteio. Mandou, mandou, mandou. Fez um, dois ali com o Dudu. Trabalhou na ponta. Chegou no Mu. Rolou mais atrás. Dudu no meio. Bateu. Salvou a defesa! Devia ter devolvido na gente, rapaziada. Vamos ver se consegue o toque. Chegou de calcanhar na frente. Esperou a devolução pra batida. No cantinho de novo, velho. Caramba, não sei se é eu que tô muito ruim na finalização. Os goleiros que tão pegando tudo. E vem novamente. Olha aí! Não faz. O Palmeiras não faz, velho. Não é só eu que tô perdendo o gol, não. Chegou a marcação. Tira no bicão. Vai acabar o jogo. O Fluminense classificado. Estão na final da Copa do Brasil e Palmeiras eliminado, cara. Não acredito. Olha como fica desolado ali. Culpa do professor, que não colocou a gente desde o começo, velho. Culpa do professor. Foram 11 chutes nossos contra 4 deles. Melhor em campo o Henrique Dourado e Cadê o Mu tirou nota 6, velho. Nós demos 4 chutes, 4 chutes certos. Ou seja, nosso acerto tá legal. Mas o gol não tá saindo, cara. Eu acho que é alguma coisa do Palmeiras. O Palmeiras inteiro não tá conseguindo fazer gol, tá ligado? Não é só eu, não. E a final é Grêmio contra Fluminense. O Grêmio que avançou 3x1 em cima do Flamengo. Palmeiras ficou no meio do caminho. Nossa primeira eliminação. Acontece. Vamos lá. Foco agora total na Libertadores, né? Você está entre os titulares hoje. Finalmente, professor. Você viu que não deu certo deixar a gente na reserva. Tá certo. E teve mudança. O professor deixou agora a gente, olha, no ataque, ó. Dudu, Borja e Mu. Escarpa, Lucas Lima e Tietê. Tá, time forte. Vamos lá contra o Godói Cruz. Tudo certinho. Vamos pra partida. Olá, Bolo Palmeiras. Tá valendo. Primeira vez a gente disputando uma Copa Libertadores, rapaziada. E já vem. Já vem o passo no Garoto Mu. Tentou por cima no Borra. Esperou a devolução. Borra chutou. Devolve no Mu, Borra. Vamos fazer um, dois aqui, parceiro. Vem de novo ali o Palmeiras. O Borra pediu. O Mu fez o toque. Devolveu nele. Borra fez um, dois de novo com o Mu. Na frente. Esperou a devolução. Borra. Toca, Borra. Toca essa bola mais rápido, velho. Olha o que eu fiz. Toquei, sofri a falta. O Borra podia ter devolvido que eu tava sozinho, velho. Vem o Palmeiras na cobrança. Rolou pra Garoto Mu. Na jogadinha. Sai. Dá pra fora. Vamos, Palmeiras. O Mu tá jogando demais, mano. Tamo muito pra frente. Tamo ofensivo. É isso que é bom. É agora. Olha a passagem do Borra. Tá na cara do goleiro. Toca mais atrás, Borra. Que bela bola que ele conseguiu jogar ali no Garoto Mu. Encarou pra batida. Na defesa. A bola vem chutada. O goleiro defendeu de novo. Mu na roubada. Tentou impedir a saída, mas é lateral pro time adversário. Acabou a primeira etapa. Palmeiras zero. Godoy Cruz também zero. Libertadores, por enquanto, vai ser emocionante. Mas nada de gol de Mu. Nada de gol do Palmeiras. Godoy encarou. Fez o cruzamento. Passou pro todo mundo. Que medo. Aí não, Palmeiras. Aí não, Palmeiras. Tá todo aberto pro contra-ataque. Vem chegando o time adversário. Pra fora. Nossa, o sistema defensivo tá dando muita brecha, mano. Vem, 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 vem. No meio. Isso. Que bela bola. Abriu no Borra. Espera a devolução. Ah, de novo, Borra. De novo, mano. É toque 1-2. É toque rápido, velho. A tabela com o Borra não tá saindo. E agora vem o Godoy na cara do Fernando Pras. Antes a defesa. Meu Deus, Palmeiras. Olha isso, mano. Perdeu a bola sem ninguém, velho. Sem ninguém. E vem o Godoy. De novo. Lançamento na ponta. Palmeiras tá dando muita bobeira. Fernando Pras. Isso. Bela bola. Trabalhou. Esperou a devolução. Pra batida lá de longe. Esse canteio. Acabou a partida em 0x0 na Allianz Parque. Empatamos, rapaziada. Nosso primeiro jogo na Libertadores. Tentamos, cara. Mas tá faltando entrosamento. Muito entrosamento. Tá faltando. Eu provavelmente fui o melhor em campo. É 6.5 a gente. Nós demos 3 chutes ao gol. Um certo. 14 passes feitos. E 12 certos, cara. O cara que mais tocou na bola foi a gente, ó. Mas até mesmo que o Lucas Lima e o Scarpa, ó. São Paulo perdeu de 4x1 do Estudiantes de La Plata. Flamengo perdeu também pro Esporte em Cristal. E quem mais aqui, velho? Cadê os outros brasileiros? Santos venceu de 4x1 o Everton. Olha aí. O Grêmio 4x1 também. O Botafogo empatou. E o Corinthians perdeu de 4x0 do Nacional. Ai, 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 mano. Com isso, o último colocado fica o Milionários e o primeiro Zulia. Qual que é o nosso próximo adversário? É o Zulia ou o Milionários? O quê? Não acredito. Convocado pra seleção. Cara, mano. Brasil anunciou a convocação da equipe pro Amistoso Internacional. Parabéns, você foi convocado para representar o seu país. Parabéns, você foi selecionado para o time do torneio da Copa do Brasil. Mesmo a gente não vencendo a Copa do Brasil, o Muzinho tava lá com um dos melhores, cara. Ai, ó. Essa que é a parada. Só quero curtir o meu futebol. Guerreiro, o Mu, disse. A seleção tem um clima muito diferente do clube, mas isso não quer dizer que não seja divertido. Eu não acredito. A gente foi convocado. Meu sonho, cara. O meu sonho se tornou realidade. Velho, tá muita coisa acontecendo, velho. Muita coisa acontecendo. Não acredito, cara. E agora a gente vai pegar o Zulia fora de casa. Mais uma partida pra Libertadores. Eu sei que vocês não tão curtindo aí a minha aparência, por isso que eu vou mudar. Eu acho que isso que não tá deixando a gente jogar tão bem, cara. Vamos mudar nosso cabelo, né? Tá aí nosso novo cabelo, ó. Caidinho pro lado, pá. Tranquilinho, normal. Tá, eu vou com esse mesmo. A nossa chuteira, vou continuar mais uma vez com essa, mano. Se não der certo, aí eu mudo, beleza? Vamos ver qual posição o professor vai nos colocar pra jogar e no ataque. Calma aí, vamos ver se a gente tá como centralizado ou não. Não, como ponta mesmo. Tá, William Bigoduro centralizado. Eu queria jogar centralizado. Mas tudo bem, vamos que vamos. Contra o Zulia, fora de casa, Libertadores de novo. Vai rolar na bola aí o Zulia. Tá valendo, quase foi de Godoy. Vamos pra mais uma partida, rapaziada. Mandou? Isso, que bolaça! Que bolaça que conseguiu a Charly no garoto mundo pra batida! Gol! É nosso! Vamos, Mu! Vamos, Palmeiras! Aí eu senti firmeza no passe do Dudu nas costas, marcação que dormiu. E aí o garoto também tranquilo, colocado, meus amigos. Aquela batida colocada perfeita no canto. Vocês estão ligados que eu sempre erro batendo colocado, mas dessa vez jogou o corpo certo. O garoto Mu tava bem posicionado pra fazer a batida. É gol! É gol nosso! Boa, garoto! Boa roubada de bola de Mu! Olha aí o lançamento, o Willian! Bateu de primeira, tentou achar a gaveta, mas pra fora. No Mu, de primeira, o Willian. Esperou a devolução. Que bolaça! Que bolaça, Mu! Que bolaça, Mu! Que bolaça, Mu! Gol! É o segundo dele hoje! E uma pintura! Meus amigos, o Willian Bigodudo mandou-lhe uma bola por cima. Garoto Mu, de primeira, só encobriu o goleirão e a bola foi morrer no fundo da rede! É dois do monstro! Será que pode ser o hat-trick? Olha que bola, mano. Olha que bolaça do Willian. Nesse ângulo fica legal pra ver a cobertura. Que gol! Que gol do Mu! Segue aí o Palmeiras! Boa bola! Willian no Mu! Fez o toque no Willian! Esperou a devolução, Mu na ponta! Bela bola! Vem chegando o Palmeiras pro cruzamento! Mu! Dudu sozinho se ninguém joga pra linha de fundo e é fim de papo do primeiro tempo. Zulia 0, Palmeiras 2, jogando fino. Cara, a gente tá... Sério, estamos jogando fino do fino. Tenta já chegar no garoto Mu de primeira no Willian. O Willian pode fazer devolução. Olha a bola! No Mu! Pra fazer o terceiro! A bola vem sobrando! Tira de lá! Eu não esperava que essa bola sobrasse pra gente ali, rapaziada. Foi no susto, cara! Mandou na frente! Chegou no Mu! Encarou! Puxou pra lá! Girou no meio de três! Pra batida! Salvou! Salvou o goleiro! Cara! Hoje a gente tá tentado. Fez a passagem. É agora! Que bola no garoto! Vai tentar encarar no drible! Abriu! Pra batida! Estamos sem estamina e batemos fraco, cara. Vai o cruzamento do Dudu! Rola pro Mu! Bateu! É! Caixa! Hedrick nosso na Libertadores! E o primeiro da carreira, velho! Eu não acredito! O primeiro da carreira! Cara! A defesa adversária bateu cabeça. O Dudu dessa vez foi gente boa. Rolou pro meio. Garoto de esquerda pro fundo da rede! Hedrick na Liberta! Caramba, velho! Jogamos muito! O primeiro da carreira não podia ser em um momento mais histórico, velho! Sério mesmo! Perfeito! Perfeito momento pra gente fazer o primeiro Hedrick, cara! Acabou a partida! Garoto! Três gols! Três gols e vai levar a bola pra casa! Mano! Isso é jogar o fino do fino, rapaziada! Isso é jogar, ó! Beijou a pelota! Era o cabelo! Certeza que era o cabelo, velho! Vamos ver a nota que a gente vai tirar agora, porque o Pézio costuma não dar nota alta pra gente, né? 8,5 fazendo três gols! Ah, não acredito, velho! Flamengo perdeu de 4x1! São Paulo perdeu de 1x0, velho! Já o Santos ganhou de 3x1! O Santos tá bem na Libertadores! Ó, o Botafogo também ganhou! O Corinthians venceu de 4x0! Com isso, o Grupo 6 fica agora o Palmeiras liderando! Quatro pontos! E o Zulia fica com menos 1 de saldo geral! Três pontinhos também! Uma vitória e uma derrota! Estamos agora em over 75! Disputamos 7 jogos! Fizemos 5 gols aqui pelo Palmeiras! Tá bom! E olha o próximo episódio! Palmeiras contra Milionários! Brasil contra Espanha! Brasil contra Colômbia! Ou seja, temos dois adversários aqui amistosos! A gente representando a peita do Brasilzão! Será que a gente já vai estar como titular? Eu acho que não! Mas enfim! Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos! Valeu, até lá e foi!